Entrevista coletiva de Jean Irmer, recém-chegado ao estádio Alfredo Giacone, jogador que atua no setor de meio de campo e que já está à disposição do técnico Eduardo Batista, tanto é que já foi até mesmo utilizado na partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Jean, seja bem-vindo ao estádio Alfredo Giacone, ao Esporte Clube Juventude, boa sorte nessa jornada. Eu repasso a você as perguntas da imprensa de Caxias do Sul e da região. Angélica Varaschini da TV Papo by Xplay, Jean, você teve uma estreia contra o São Paulo. O que cobra o técnico Eduardo Batista nos treinamentos para que os volantes em especial sejam os mais assertivos possíveis durante as partidas? O quanto a tua experiência no futebol português também pode agregar na equipe? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer gigantesco estar aqui, vesti a camisa jaconeira. Já estava ansioso para poder chegar aqui e ter esse momento, conhecer o clube, conhecer todos. Bom, estou sendo apresentado após o jogo e isso é mais fácil porque você já conhece todo mundo, já sente o clube, já sabe como é as coisas aqui dentro. E fica mais leve para falar sobre isso. Bom, o professor Eduardo é um prazer estar trabalhando com ele pela primeira vez e já tinha noção do estilo que ele gosta que um volante tenha que jogar, o quanto que ele gosta que ele seja assertivo. E o que ele pede para nós é que a gente se apresente para o jogo, que a gente coloque coragem para jogar, que a gente tenha imposição para chamar o jogo para a gente e que a gente tenha muito vigor físico, com muita entrega, muita dedicação, que coloque o pé quando tem que colocar, é isso que ele pede dos volantes dele, que seja literalmente a parte agressiva do time ali, que empurre o time para frente também. É óbvio que nós somos 11, nós precisamos de todos ao nosso redor, mas nós sabemos da nossa responsabilidade ali. E é bom porque ele nos dá tanta liberdade para jogar, como também tem o normal que é cobrar, que é a questão da marcação. Então, sem dúvida que isso tem agregado muito para mim e vai me ajudar muito a evoluir, continuar evoluindo. E a outra pergunta do André era sobre o futebol português, né? Isso, quanto a tua experiência pode agregar? E sem dúvida isso aí, o futebol português agregou muito para mim, né? Porque eu vim de uma escola no Brasil em que um primeiro volante era aquele primeiro volante fixo, né? Tinha três no meio e etc. E em Portugal eu pude aprender muito a jogar com o cara do meu lado, jogar com uma linha de quatro bem montada ali na frente da linha de defesa, né? E isso é o que o professor Eduardo faz também, né? A gente tem jogado com o Yuri e com o Jadson e fazendo esse balanço ali entre os dois, é uma diagonal do outro e aprendi muito isso lá em Portugal. Taticamente, sem dúvida, foi o que eu mais aprendi lá. E pronto, tecnicamente, continuar evoluindo o máximo que eu puder, continuar agregando o máximo que eu puder, a juventude também. Pronto, estou feliz de estar aqui, espero poder contribuir. A pergunta de Bruno Muck da Rádio Caxias. Jean, você acredita que pode atuar junto com o Yuri no meio de campo? Pá, meu, isso é uma decisão do Eduardo, né? Mas tanto com o Yuri quanto o Jadson, o Dallan, o Tota, os meninos que vêm subindo da base também, o Kelvin, são meninos que já deu para perceber que são muito qualificados mesmo. E acredito que hoje no futebol brasileiro já não tem essa mais de poder escolher quem você vai jogar do lado, né? Até porque a gente não tem volantes com perfil só defensivo ou só ofensivo, né? A gente tem um equilíbrio muito grande aqui. Então, independente de quem jogar, o juventude vai estar muito bem servido. Pergunta de Wellington Ravalha, Sport News. Jean, qual o modelo e estilo de jogo você se sente mais à vontade? E como você está na parte física? Ah, modelo de jogo eu sou tranquilo, sabe? Eu gosto de poder ajudar ao máximo em campo, sabe? Sou um pouco mais voluntarioso, assim, digamos. Então, assim, já joguei como primeira opção do meio ali, do trinco de volante ali, já joguei com o cara do meu lado, entra para fazer saída de três, então isso varia muito de treinador para treinador. Gosto muito da postura que o Eduardo pede para nós, volantes, ter dentro de campo ali. E pronto, acho que não vai ser problema nenhum se adaptar a qualquer estilo de jogo que a gente tiver que ter. E a tua parte física? Minha parte física, ela está melhorando a cada dia a mais. Eu venho de uma sequência lá em Portugal de treinos e pronto. Acho que aqui também já cheguei, já tive uma semana aqui muito intensa. Já tivemos um jogo amistoso contra o time B do Grêmio ali, né? Então, os próprios minutos que eu ganhei contra o São Paulo já estão me ajudando muito a ganhar fisicamente. E pronto, acho que já estou pronto para poder ajudar a equipe o máximo que eu puder. Pergunta de Angélica Varaschini, da TV Papo by X Play. Você teve a oportunidade e entrou muito bem no jogo contra o São Paulo, inclusive arriscando de fora da área. Essa é uma característica tua? Uma postura até mesmo um pouco mais ofensiva de chegar na área adversária? Ah, com certeza. Isso é uma coisa que eu tenho me cobrado muito, né? De poder finalizar mais de longa distância, né? E pronto, deu certo contra o São Paulo. Tentei um chute de esquerda, tentei um de direita. Fui muito próximo mesmo de ser gol. E não só em chute, né? Mas também, no final, pude fazer a assistência para o Paulinho Mocelin, né? Então, tenho tentado. Eu tenho me cobrado para a minha evolução mesmo, sabe? Isso, consequentemente, pode ajudar a equipe e poder pisar mais na área, poder chutar mais em gol. Poder assistir mais ali, dar mais fácil para os nossos companheiros, né? Então, espero que sim. Espero que isso acabe em gol. em boas atuações daqui para frente no Juventude. Para finalizar, pergunta de Bruno Moc da Rádio Caxias. Você tem recebido elogios nas primeiras semanas de treino. Você já está preparado para receber a oportunidade em começar uma partida no time titular? Ah, eu estou muito tranquilo, sabe? Estou feliz aqui, sabe? Estou vendo que o clube tem respeitado bastante o processo de ganhar fisicamente, de crescer aqui dentro do grupo, conhecer meus companheiros, entrosar com a equipe. E o jogo do São Paulo foi muito bom para isso. E agora eu me sinto bem. Posso dizer que eu me sinto à disposição do Eduardo. E com certeza que o Eduardo escolher vai ser o melhor para a equipe. E eu com certeza estou à disposição. E eu com certeza que eu te passo a disposição do projeto. E aí E aí E aí Obrigado.